Música Meu nome é de Batismo Yonar Magalhães Gonçalves. Eu nasci no Lins, Vasconcelos, num subúrbio do Rio de Janeiro. Sou carioca da Gema. Eu cresci, vivi muito tempo. 80 anos, boa parte deles dedicados às novelas. Já tem tanto tempo assim? Então, foi muito feliz, né? Chocou do absurdo. Uma carreira que nasceu junto com a TV no Brasil, lá no tempo do Preto e Branco. A minha trajetória, eu comecei, acho que muito bem, porque eu comecei começando. O que isso quer dizer? Eu, na televisão, fazia figuração. No meado da década de 50, comecei a dar esse espaço até que eu consegui um contrato com a Rádio Tupi. Meu Deus, é muito tempo. Yonar, que queria ser professora, foi mestra na arte de atuar. Justamente a caçula, uma menina, quase uma criança. Meu Deus. Eu fico muito orgulhosa de ter participado de novelas, de minisséries, né? Que atestam a grandeza, a beleza da dramaturgia brasileira. Foi também referência em beleza. Olha, e a Yonar, Yonar, está de mar. Olha a perna. Eu já sabia que eu tinha a perna. É um fato jornalístico. Amanhã vai estar na primeira página de todos os jornais. Nós não podemos ignorar o fato. E corpo também, eu acho que você tem que cuidar. Tanto vai estar saudável, estar bem. Ter saúde, ter força para aguentar os trancos da gravação, né? Vai ficar bonita também, vai ficar bem. E o Yonar Magalhães nos deixou na terça-feira passar. Leva com ela uma parte da história da televisão brasileira. O que você gostaria de dizer para as pessoas? As pessoas prestarem atenção em si mesmas. Encontrar esse caminho, essa fonte inesgotável de amor, de beleza, de força, que nós todos temos dentro de nós. Quero ser assim, quero ser assim, Senhor. Fora das minhas vontades E dona de mim E a gente vai ter que ir embora. 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 Obrigado.